Léo Santana e Luiz Assunza Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena, fudeu Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala, roça Chama a nossa amiga que ela vem Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta E no toque do grit é um Rafinha, R, S, Q Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena, fudeu Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de caras e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gostar da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala, roça Chama nosso amigo e caramba Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, joga Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala, roça Rala, roça, joga, senta, rala, roça, joga Essa noite é certo, dá problema Ai meu Deus